Então, ele sonhou que estava sentado num urso marrom, com uma criança. E com o tempo que eles estavam andando no urso, o urso ficava bravo com eles. O urso é uma situação, né? Essa criança, aí tem que saber qual a idade da criança, é um sentimento, é uma oportunidade, é um sentimento. Então, está muito solto, sem detalhes. Quando não tem detalhes, fica difícil interpretar o sonho. Mas, o detalhe que nós podemos ver aqui, é que você estava sentado num urso marrom, com a criança no colo, e com o tempo esse urso se revoltou contra vocês. Esse urso aí é uma situação. Essa criança é uma situação a ser vivida. Então, é alguma situação de revolta, de briga e confusão. Ter cuidado, né? Com briga e confusão. Esse urso aí pode ser alguém do seu trabalho, alguém da sua casa. E essa criança, pastor? Pode ser uma esperança, um sentimento, um amor. Então, queira ou não, no final, ele, o urso, se revolta contra você. E não é bom. Então, repreenda o sonho, porque o sonho não é bom. Tá?